Talvez Talvez O teu perfume não me deixe em paz Você ficou em mim Porque eu só penso em você Preciso te encontrar Mais uma vez te ver Eu quero tanto te falar Aprende que sou eu Me apaixonei Talvez Ah, diz pra mim Tudo aquilo que eu preciso ouvir da sua voz Ah, diz pra mim Que você também andou pensando em nós Talvez Tenha sido um sonho e nada mais Mas eu fiquei assim Talvez O teu sorriso não me deixe em paz Você ficou em mim Porque eu só penso em você Preciso te encontrar Mais uma vez te ver Eu quero tanto te falar Atende que sou eu Me apaixonei Talvez Talvez Ah, diz pra mim Tudo aquilo que eu preciso ouvir da sua voz Ah, diz pra mim Ah, diz pra mim Tudo aquilo que eu preciso ouvir da sua voz Ah, diz pra mim Que você também andou pensando em nós Que você também andou pensando em nós Yeah, talvez